Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. E eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que ative as notificações e se você gostar do vídeo, gostar da mensagem, gostar do relato, eu quero que você compartilhe ele também aí nas suas redes sociais, mostre para os seus amigos, mostre para a sua família, talvez você ou talvez esse seu familiar ainda está preso no sistema religioso. E esse canal nós temos mostrado, colocado aqui, relatos de pessoas que foram livres do sistema, livres desse sistema religioso escravocrata, esse sistema religioso mentiroso que usa as escrituras para enganar, para ludibriar as pessoas. Hoje nós vamos ler mais um relato, mais uma historinha de alguém que ainda, esse aqui que mandou, ainda está no sistema, mas acordando. Aos poucos as pessoas vão vendo, enxergando. Como diz o Didi, percebendo, você tem que perceber, né, perceber. As pessoas, eu me lembro que o Didi falava, eu não posso sentir o Espírito Santo, eu não posso sentir, toda hora sentir que o Espírito Santo está do meu lado. Isso é coisa de crente, isso é coisa de crente, sentir, ficar sentindo. Eu tenho que perceber, eu percebo que ele está comigo. Hum, não tá. As pessoas estão percebendo, percebendo que você é um hipócrita. Você, Didi, chefe dos trapalhões aí, né, Didi Morcego, é o chefe dos trapalhões. Os trapalhões são os bispos aí que emprestam nomes, que são empresários, grandes empresários, ou laranjas do Didi, na verdade. E hoje eu vou ler essa historinha aqui, e se você tiver o seu relato, também pode estar me enviando, através do rederoque2013.com, tá bom? Que eu terei o imenso prazer. Talvez você diga assim, ah, mas o meu relato é simples. O meu relato, talvez, não tenha muita, né, significância, muito peso. Mas, uma pessoa que venha dizer aqui, ó, eu estou livre do sistema, eu estou sendo livre do sistema, os vídeos têm me ajudado, eu tenho aberto a minha mente e aberto os meus olhos. Então você estará ajudando muitas pessoas, tá bom? Então aqui, o título dessa história e desse e-mail é O medo como forma de trabalho e as propinas não acabaram. É isso mesmo. Olá, eu ainda estou dentro do sistema. Provavelmente é um pastor da Ilude, Ilude, tá bom, pessoal? Que fique bem claro aqui, uma igreja, uma instituição religiosa, fictícia, inventada aqui, pelo canal, são histórias da Ilude. Aqui são pessoas que se identificam com a Ilude e me enviam os relatos. E as histórias aqui contadas são da Ilude, da Ilude, né? Eu ainda estou dentro do sistema. Essa semana, uma parente minha me ligou perguntando o seguinte, como que uma pessoa que se diz ter 30 anos de obra faz o que faz e é um regional. Não sabe ler direito, fala um monte de bobagens, conta um monte de histórias sem nexo, faz da reunião de domingo um culto de libertação. Alá Rogério Formigoni. Tentaram colocar medo, aliás, desculpa, tentando colocar medo nas pessoas. Joga indireta para a gente. Grita e briga com os obreiros. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Pastores gritando com os obreiros. O obreiro, coitadinho, não ganha um real para estar lá domingo de manhã, seis horas da manhã. E tem que estar lá seis da manhã para participar da primeira reunião. Da reunião de obreiros. Tem reunião sempre, geralmente, tem reunião com os obreiros antes de começar a reunião. E se submete a ser humilhado, muitas das vezes, dentro da reunião, o pastor gritando com ele, humilhando ele na frente do povo. Lê vários versículos isolados da Bíblia sem explicar nenhum. A gente sai sem entender nada. Sem contar que a metade das pessoas foram embora. E para ficar estarrecido no dia de cumprir o voto da cegueira anta, o pastor coloca o vídeo de Ananias e Safira. Isso é típico. Isso é típico. Colocar medo. Pasmem. Com o intuito de colocar medo e dúvidas na gente. E ainda disse, estou colocando por ordem do Didi. Eu sei. Eu sei. Pessoal, mas olha, não estou querendo dizer que você vai morrer. Isso foi o que uma pessoa amiga dessa que me mandou o e-mail, né, mandou. O pastor disse para ela, não estou querendo dizer que vocês vão morrer. Aí ele disse para ela, olha, fique em paz. Esse pastor, quando estava aqui em São Paulo, foi para Minas Gerais torrado, queimado, né? E aí em Minas Gerais, ele é um dos maiores compradores de região. Entre aspas, né, propina. Perde e logo volta rapidamente. Já perdeu umas cinco vezes lá. O cara é problemático. Arruma confusão com todos. Mas tem as costas quentes com a cúpula. É. Infelizmente, quando você está dentro da instituição, ou você arrecada bem. Estou falando da ilude, tá, gente? Da ilude. Quando você arrecada muito bem, você pode fazer o que quiser. Temos aí muitos exemplos. Muitos, 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 né? De grandes bispos que fazem o que querem. Tem bispo que ainda está dentro aí. Um, inclusive, que foi mandado para o México, né? O Ávila foi mandado para o México. Porque foi descoberto muita podridão. Mas encobriram. Falam, falam da igreja católica. Mas quando os bispãos, quem conhece a nudez da ilude, né? Comete alguma coisa, eles tentam encobrir. O cara é problemático. Arruma confusão com todo mundo. Mas tem as costas quentes com a cúpula. As pessoas perguntam como pode isso. Pergunte para o Rodolfo, lá de Minas. Que só pede para o Moraes, os maiores propineiros da ilude. Existe uma fila de pastores esperando para comprar a região. E quem trabalha de verdade, fica para trás. E o que mais comprou região é o, tem o nome dele aqui, que é o pastor de contagem. Quanto ao vídeo de Ananisa Safira, esse é o trabalho da ilude. Ensinado para arrancar cada vez mais do povo. O medo. As pessoas dão tudo e ainda ficam com medo e vendem até a cueca achando que erraram o altar. Muitos outros fazem do mesmo jeito. Para arrancar do povo e dos obreiros para crescer mais ainda na oferta. Bom, essa questão de medo, isso aí já é uma tática usada há muitos e muitos anos. Por quê? Chega na época de algum voto, alguma campanha, isso eu estou falando no geral, as instituições aí. Chega na época, as pessoas cumprem. E quando o resultado não é aquilo, não é o esperado, aí eles vêm, geralmente falando sobre Ananias e Safira. Sempre, sempre, sempre falando sobre isso. Porque se você não der, olha, lembra de Ananias e Safira. Morreram porque não deram, porque não deram o terreno. Prometeram e não deram. Olha lá o que você prometeu. Analise e veja se não é dessa forma que eles agem. Mas o que nos alegra é saber que pessoas têm nos enviado relatos, histórias, e as pessoas estão acordando do sono da morte. Talvez você esteja dentro de algum sistema religioso, ou o sistema religioso é um só. Mas, porém, são várias denominações. Você está dentro do sistema religioso e você está acordando, você está vendo que está sendo enganado, que foi enganado, que se você continuar aí, você será enganado por essa instituição que você frequenta. Que usa as escrituras para arrancar o seu dinheiro. E o que mais dói na gente é saber que o governo, as autoridades competentes, não vão para cima. E quando nós estamos aqui mostrando para as pessoas qual é o verdadeiro evangelho, o que é o verdadeiro evangelho, como seguir o verdadeiro evangélico, nós somos aqueles que causamos injúrias contra essas instituições. Nós caluniamos essas instituições mostrando a verdade, mas nós caluniamos. Eles dizem que nós caluniamos, nós injuriamos, nós difamamos a instituição. Não estou aqui falando de nenhuma, estou aqui falando no geral. No geral, mas o canal é para falar a verdade. Estamos aqui falando a verdade contra o sistema religioso e contando histórias que a ilude tem feito na vida de muitas pessoas. Se você tem o seu relato, me envie redrock2013, arroba gmail.com Estaremos sempre em busca da verdade. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.